A gente está aqui com os professores Daniel Abdu e o Rasta aqui da Throwdown. Vamos conversar um pouquinho com eles para saber como é que está a expectativa desse novo espaço no Curitiba. E aí, o que vocês podem falar para a gente, como é que está, como é que faz para a galera treinar e chama o pessoal para vir aqui. Bom, é isso aí. A gente está inaugurando hoje esse novo espaço aqui na BiHap. Antes a gente tinha um espaço ali em cima, mas a gente dividia com a ginástica. Então, agora a gente está em um espaço só de arte marcial. A nossa ideia é trazer todo tipo de atleta e de pessoas que gostam de arte marcial em geral. Então, a gente está tentando trazer outras modalidades também, além do Muay Thai, do Boxe e do Jiu-Jitsu. Então, estamos tentando trazer o Wrestling, o Judo, o Taekwondo. A nossa ideia é colocar quase todas as modalidades de arte marciais. Então, é isso aí. Hoje é dia de festa. Estamos aí começando esse novo trabalho. E a expectativa são as melhores. Já começamos com um bom número de alunos. Então, a expectativa é cada vez melhorar mais e aumentar mais o número de alunos. E vocês têm bastante histórico de ter bastante alunos na menina, né? Tem um treino específico para as meninas, um horário, um treino junto com os meninos? O que é? Na realidade, o treino das meninas é misto. As meninas se concentram, elas treinam junto com os graduados mesmo. É o mesmo treino. Na realidade, o treino é o mesmo para todos. Só muda a intensidade e a direção que cada um toma. Então, se o cara quer ser praticante, ele vai ser praticante. Se o cara quer ser atleta, ele vai ser atleta. Para quem não conhece, sou André Adidas. Eu sou o do mestre Rafael Cordeiro, treino desde os 13 anos também. Nunca pratiquei uma modalidade, só pratiquei o conhecimento que eles sempre ofereceram nos três elementos para nós. E também, junto com o Danielzinho, o Rasta, eu acompanhei também todo esse trabalho deles aqui em Curitiba para tentar montar esse trabalho, esse espaço que é para vocês. O Daniel tem um projeto muito bacana, que é esse Mai Tai, um filme inteiro que não tem no Brasil ainda. Esse projeto, eu acho que é um projeto top, uma visão que ele tem. E, enfim, já estava um material perfeito, ótimo, eu acompanho o trabalho dele e sempre mando para mim. É um livro que ele se importa muito com vocês. E isso, tenho certeza que daqui a pouco, agora, com essa força dessa marca junto com vocês, com essa projeção com o MMA que tem hoje no Brasil, o Sport que tem no Brasil, vocês vão ter tudo para brilhar lá fora e ter uma carreira profissional e poder sustentar suas famílias, seus amigos e também, futuramente, abrir uma academia com vocês em uma linha totalmente feminina. Isso é um projeto muito legal. Parabéns para essa grande ideia. O que você conhece o maior é o Fabricio Verdun, lutador há 15 anos já. E, primeiro, eu queria dar um parabéns para o Danielzinho pelo projeto, que é impressionante, tem que ver o orgulho, ele mostrando pra nós, vocês fazendo Muay Thai, é impressionante, né, o outro dia ele mostrou orgulhoso, assim, olha aqui, Muay Thai, você é só Muay Thai, não sei o que, deu um legal de ver aquilo ali, a tua emoção ali, mostrando as futuras campeãs, tô muito feliz de estar aqui com vocês também, olha só, a energia, se sente a energia de vocês, é que a galera tá afim de treinar, a galera tá afim de, uma Muay Thaizera mesmo, né, e sempre fala, as pessoas perguntam pra mim, o segredo do sucesso, o segredo do sucesso é o treino, dia a dia, se dedicar, é o mais importante, e o dia atrás do outro é o que vai fazer a diferença, muito obrigado pela atenção. Boa noite, meu nome, quem não conhece, eu sou o Fábio Pelezinho, eu sou da mesma geração do DILA também, formado pelo Mestre Rafael Cordeiro, é, da mesma época, formado junto, desde o início também, treinei com o Mestre Rafa, e como eu falo, tem vários alunos meus aqui, vou falar pra vocês, é, a única pessoa que eu tenho o prazer, é a única pessoa que eu consigo chamar de Mestre, falar que é, é o Mestre Rafael Cordeiro, porque ele é o Mestre, né, em todos os sentidos, ele não é o Mestre ali, que vem, às vezes quando vem aluno meu, ô Mestre, chama ele e fala, ó, não me chame de Mestre, professor e tal, porque ainda falta muito, o que a gente sente no olhar do Rafa, o que a gente sente na postura, às vezes quando você tá lutando, só numa luta, você olha pro lado ali, você sabe o que ele quer, um gesto, uma palavra, isso aí sim é coisa de Mestre, então, é, eu tenho orgulho em ter treinado, ser o Faixa Preta, né, sou Faixa Preta do Mestre Rafael, e acompanhei também o Rafa, o Danielzinho também, galgando, chegando nessa mesma, nessa mesma etapa, e estão de parabéns aí com essa equipe, essa academia, maravilhosa aí mesmo, e a galera tem que estar aqui de parabéns, é, trabalhando, é, como o Verdun falou, é treinamento, é o dia a dia, é o esforço, é o suor, de vez em quando o sangue, mas isso que é o, isso que é o lance do Mai Tai, é isso que cada um tem que colocar na sua cabeça. Deus abençoe a todos também. Bem, bem. E treine pra isso, e quando você chega na Faixa Preta, é um novo mundo, aonde você volta a ser criança, é como se você voltasse ao feto, voltasse ao útero da sua mãe, você tem que aprender tudo de volta. E tenha humildade pra fazer isso, a humildade vem dos grandes, humildade vem dos grandes, tenha humildade pra aprender a cada dia, acho que esse é o segredo do grande profissional, esse é o segredo do professor, esse pode ser o segredo de um mestre, aquele que vai estar dando o melhor de si, pra que vocês tenham dentro da academia os melhores exemplos. Espero que Deus abençoe a todos, continue treinando o site, o Marcelo, o Muay Thai, uma coisa maravilhosa, uma coisa que é o estilo de vida, isso que o Bandelei fala assim, Muay Thai, Muay Thai é o estilo de vida, o estilo de vida. Você pensa, você age, você tem uma postura diferente, não é arrogante, não, 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 não confundir autoconfiança com arrogância, você tem que ser autoconfiança, isso aqui que você tá treinando aqui, tá te levar pra vida. Se você não vai lutar um dia, não interessa, ah, eu quero pegar a faixa preta um dia, você não precisa ser um lutador pra pegar a faixa preta, você tem que ter méritos, o que que é? Caráter, personalidade, é muito difícil formar um atleta, do qual você não tem uma afinidade. Eu nunca dei uma faixa preta pra ninguém não ter afinidade com ele. Não que o cara tem que ser o que eu quero, não, não, não. Mas no quesito que eu acho que é o respeito, disciplina, acho que isso é um quesito que pega bastante, e isso pode ser sempre dobrado. Os clientes que chegaram até hoje, porque eu vou ter certeza que eles comeram um dobrado pra chegar. Ninguém ganhou faixa preta de graça, diferente em um outro nome pra ninguém ter uma faixa preta de graça. Mas você pode ser um grande faixa preta, sem se preocupar em chegar em casa com o olho preto, com a boca cortada, não precisamos mais disso. Isso aí é um outro tempo, um tempo que foi necessário pra chegar hoje e ter essa técnica que vocês têm aqui. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe essa academia, essa academia que já começou com o pé direito, já começou com várias faixas pretas aqui, com a imprensa, que está recebendo, cadê o Dudu? O Dudu está recebendo o primeiro round, está recebendo várias revistas aqui hoje. Galera, eu tenho a dizer muito obrigado por uma aula maravilhosa. Vai precisar de mais tempo. Se a gente tem três, quatro, cinco horas, a gente vai embora. Essa é a emoção da aula do Muay Thai. Vocês nunca vão poder treinar com ninguém. Vocês não sintam a emoção do Itaú Tatã. Um aluno paga um amigo para a academia e transforma esse amigo num aluno. Como o Vanderlei, você gosta de tal Vanderlei, o Vanderlei tem várias pélagas, uma delas ele fala, uma delas ele fala assim, todo mundo tem um amigo gordinho, um amigo que está lá comendo pizza, assistindo o Coxa TV, sempre tem, sempre tem. Cague esse amigo para a academia, tirem ele de frente da televisão, parem do Coxa, vem para a academia treinar conosco e com certeza ele vai atribuir alguma coisa na vida dele. Você vai estar ajudando teu amigo, você vai estar atribuindo valores na sua vida. Não falo ali que nem o Victor Belfort, porque ele é chato pra cacete. Vamos lá. Após, depois de mim, galera, vamos juntos, vamos juntos. Após, Thai, ok? Mas que ele taie do coração, que ele taie do time grande. Beleza? Beleza. Salvação! Os decimais! E aí 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 Bom, 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 bom.